Sejam bem-vindos a nossa sexta-feira. Sexta-feira é dia 8, marca do 8, sempre do infinito e a certeza do novo início. E o novo do Senhor é infinito porque ele recomeça sempre. Glória a Deus porque nós estamos na semana do verbo vivo. Esse verbo, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, esse verbo que é uma palavra viva que nos transforma e funciona. Simplesmente ela é eficaz. É a palavra de Deus poderosa para nos salvar, para nos libertar. E é essa palavra que nós temos que produzir, que emitir. Nós estamos aí falando esses dias nesse reavivamento matinal sobre o cativeiro, sobre a Babilônia, sobre as contaminações, as impurezas. E tudo isso é aquilo que quer contaminar o nosso verbo que é vivo, colocando em nós uma palavra morta, uma palavra religiosa, uma palavra contaminada, babilônica. Porque nós ficamos com as mesmas demandas da Babilônia. Mas o Senhor, ele te chamou para você não amar este presente século, para você não amar esse mundo, mas para você amar as coisas que o Senhor ama, odiar as coisas que ele odeia, para que nós tenhamos ousadia, sejamos intrépidos. E o Senhor te chamou para isso. Eu quero te convidar a iniciar essa nossa reunião com a tua oração, com a nossa oração, louvando e declarando quem é a nossa realidade. Ele é a nossa realidade. Sabe, não fica esperando o louvor mais top, o cara mais incrível, o que tem a maior performance, porque o mundo se perdeu na performance. E a igreja dos dias de hoje, como o que está institucionalizado, também se perde pela performance. E as pessoas estão assim se comparando, né? Quem é mais? Quem é isso? Quem é a igreja mais top, o prédio mais incrível, o pastor mais antenado, mais descolado, né? E como nós vivemos por estereótipos, pela aparência, por rótulos. Mas o Senhor quer que você se relacione com a essência. E eu quero cada vez mais me relacionar com a essência. Eu quero, não quero uma igreja que tenha um teto que abre. Eu quero o céu se abrindo todos os dias, aonde eu estiver. Eu estava conversando com uma pessoa aqui na estância onde eu moro, e eu falei, meu Deus, né? Que cenário mais lindo e precioso que é esse que o Senhor nos colocou. Que cenário que é esse, onde o Senhor criou todas as coisas aqui. E a gente pode ver a obra do Senhor. E o mundo vive pelas obras portentosas, humanas. O prédio que o homem edificou. Aquilo que ele projetou, as coisas que ele pôde produzir pro seu nome, pra sua grandeza, mas tudo em nome do Senhor, né? Só que tudo isso é testemunho zero. Que você possa se relacionar com a simplicidade e a profundidade de Cristo. E que, realmente, a mesma serpente que enganou Eva, ela não te separe dessa simplicidade. Não te separe dessa realidade que está em Cristo Jesus. Porque nós acabamos, na contaminação, nos envolvendo com os formatos. Nos envolvendo com os modelos, os modelos que são humanos. Mas que você se envolva com aquilo que vem de Cristo, com aquilo que vem do altar, com a realidade do Espírito. Que não precisa de nenhuma sensação, né? De nada. Só precisa de alguém que seja completamente cheio da dispensação do Senhor. Nós vamos falar um pouco disso depois. Ore agora. Ore e invoque ao Senhor. Fala Senhor Jesus. Ah, Senhor, eu quero te invocar aqui. Eu falo e encho a minha boca, o meu espírito, pra falar Senhor Jesus. Eu estou invocando o Deus do Universo. Deus de toda a Terra. Toda a força que existe. Toda a autoridade que existe. Em todas as dimensões, eu estou invocando pra esse momento. Invocando sobre a minha vida. E eu invoco, Senhor, com temor e tremor na Tua presença. Reconhecendo quem Tu és. E quando eu reconheço quem Tu és, Senhor. Eu posso realmente entender aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. Ah, Senhor, a minha pequenez, Senhor. Todas as coisas que eu não posso. Todas as coisas que eu não sou, que eu não tenho, Senhor. Mas que tudo em Ti se completa em mim. Ah, Deus, em nome de Jesus, reconheço toda a incapacidade e denuncio, Senhor. E quero abominar, Senhor, toda a performance humana. Ah, Deus, nós não somos nada, mas o Teu Espírito em nós. Ele enche, Ele enche tudo em todas as coisas. Eu clamo, Senhor, por essa verdadeira essência, Senhor, no meu interior, na vida dos meus irmãos. De quem conectar essa live, Senhor. Nós nunca nos preocupamos com audiência. Se tem muitas visualizações. Se alguém curtiu ou não curtiu, Senhor. Nós não entramos no sistema desse mundo. Nós queremos pregar a palavra em todo lugar, todo o meio que se apresenta, toda a plataforma que se apresenta, todo o ambiente, que haja um registro, Senhor, da voz daqueles que proclamam a verdade e que anunciam o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Declara que Ele é o Teu Pai, que Ele é o Abba da Tua vida. Essa é a nossa realidade. Abba, Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Estás mais perto, cada som em meus lábios. Estás mais perto, que a pele em meus ossos. És mais real que o chão que eu piso. Abba, Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, Abba, eu pertenço a Ti. Declare mais uma vez, que Ele é o Teu Abba. Abba, Abba, eu pertenço a Ti. Glória a Deus. Yes, glória a Deus. Podemos declarar quem é o nosso Abba, declarar aquele que é o nosso Pai. Porque quem é filho reconhece o seu Pai e vive nessa graça e vive naquilo que o Senhor nos alcança. É maravilhoso porque a palavra dEle é incrível. Nós vemos lá na parábola do filho pródigo, o quanto o Pai, com misericórdia e graça, recebe de volta aquele que é filho. E o filho sabe que na casa do Pai vai ter suprimento, vai ter acolhimento. E quando nós nos achegamos nessa certeza, nesse lugar, na casa do Pai, nós sabemos que vai ter esse acolhimento, que Ele vai nos receber, ainda com tantas situações para serem resolvidas em nós, o Pai resolve a nossa vida. Amém? Glória a Deus por esse Abba maravilhoso e eu quero falar nessa semana do Verbo Vivo, o quanto que a palavra é poderosa em nós. A palavra de Deus, ela precisa ser suficiente na nossa vida, porque a palavra se renova. Não existe a mesma palavra, tem sim as pessoas que ficam nos seus repetecos, nas suas vãs repetições. Mas nós temos a palavra do Senhor que se renova o tempo todo. E naquilo que ela se renova, ela também diz que o homem exterior, ainda que se corrompa, o homem interior, ele se renova. Então há um renovo, né? Renovo no hebraico é tzimar. Eu amo essa palavra, porque só de falar tzimar já vem um renovo. Como as palavras são vivas quando relacionadas com o seu propósito. Então tudo e a tua vida, ela só é viva quando você está ligado ao teu propósito, aquilo que arde no teu espírito. Deus quer te usar, irmão, Deus quer me usar, quer nos usar, pra que nós possamos encerrar essa era que nós estamos vivendo e introduzir o reino. E essa é a palavra de hoje. Ser referência para o fechamento dessa era. Pelo poder do Verbo que nos sustenta. O que te sustenta? O Verbo. O que te faz firme? A palavra. E o que o inimigo quer o tempo todo investir contra a tua vida, impedir que essa palavra aconteça. Que você declare essa palavra. E como que nós seremos uma referência para o fechamento dessa era. Sabe que essa semana nós estamos fazendo reavivamento matinal e todas as coisas estão ligadas. Estamos falando de pessoas que são dispensacionais. Tem gente que quer ser sensacional, né? Nossa, aquele cara é sensacional. As pessoas gostam dos elogios, dos rótulos. E que numa comparação se sintam melhores que as outras. Mas Deus está buscando pessoas que são dispensacionais. Que podem receber do Senhor esse encargo, um comissionamento. Ouvir e receber. E não ter a sua vida por preciosa. E não buscar o seu bem-estar. Mas aquilo que o Senhor deseja. Eu quero estar bem com o propósito que eu carrego. Bem alinhado. Esse bem não é a nossa relação com a nossa alma. Esses dias eu estava numa oração, né? Com o meu filho. E a oração dele era assim. Senhor, me dá uma boa noite de sono. Uma boa prova amanhã. Os bons amigos. Me dá aí, Senhor. Sabe uma oração assim? Dá uma do bem-estar. Que tudo ocorra bem. Que eu não me preocupe com nada. Que nada seja estressante. As coisas vão ser estressantes na tua vida. A tua reação é que não pode estar relacionada com as coisas que são naturais. A nossa reação que é o Espírito. Eu parei a oração na hora e falei, irmão. A nossa oração, ela tem que carregar a realidade do Espírito. Imagina a oração de Paulo. Ah, Senhor, me preserva. Que eu tenha bons amigos ao meu lado, Senhor. Que os soldados romanos, Senhor. Eles andem comigo lado a lado, Senhor. Não, ele viveu tanta coisa. Ele só queria. Ele tinha uma oração e um desejo de ser usado pelo Senhor. De ser dispensacional. Que o Senhor cumpra em mim mesmo a vontade dele. Eu vou deixar pra trás o que pra trás fica. Eu vou andando porque eu tenho esse alvo. E eu não tenho a minha vida por preciosa em nada. É o que tá escrito lá em Atos 20. Então, um desejo de Paulo era de cumprir o seu chamado. O desejo de Neemias era de cumprir o seu chamado. Falamos de Neemias nessa semana. Estamos aí meditando no posicionamento, né? Na busca real de um homem que é usado pelo Senhor. Que carrega o mover de Deus. E que seja esse o nosso desejo real, genuíno. Em nome de Jesus. E falando então de ser essa referência pro fechamento dessa era. É você entender como que nós vamos encerrar essa era. O inimigo tem tantas formas de te engodar. De te iludir. De te distrair. Eu li o livro chamado Peregrino. É um livro bem antigo. E eu acho que depois da Bíblia é o mais lido. No mundo todo. Mas algo que marca muito. Eu vi depois de assistir o filme. A versão infantil. Assisti com os meus filhos. E tem uma hora... E ele vai em vários ambientes, né? As pessoas têm o nome das pessoas. E tudo que acontece. Tá nomeado pra nós entendermos como que é a nossa vida, né? Então, ele vai vivendo. Ele encontra a misericórdia que é uma pessoa. Ele vai encontrando as pessoas com essas nomeações. E vai se relacionando porque de fato é isso. E de repente... Muito perto da Jerusalém Celestial. Ele tá num lugar que é tipo um parque de diversão. Ali onde as pessoas se perdem. Nas suas provas. Nas situações onde há conforto. Onde há distração. Onde o inimigo quer te roubar pelo desejo. Pelo consumismo. E é bem os dias que nós estamos vivendo. Onde as pessoas querem cada vez mais. E elas estão descontentes e insatisfeitas. Numa busca de ganhar mais. De ter mais conforto. De viajar mais. Olha quantas pessoas hoje com tanta facilidade pra viajar também. Mas as pessoas estão numa busca frenética por um descanso. Por uma paz de espírito. Nós temos o espírito da paz. Nós temos a realidade do fruto do espírito. Que é... A marca desse fruto também é a paz. E as pessoas estão nessa busca. Tentando comprar tudo isso com o seu dinheiro. Com o seu esforço. Com o seu trabalho. Numa agonia. Numa ansiedade. Que a própria sociedade caminha. Buscando o tempo todo interagir com aquilo que é natural. Material. Transitório. Passageiro. Tentando encher aquilo que na verdade é espiritual. É eterno. Então como as coisas estão invertidas. E sem falar toda essa política suja. E sem contar toda sujeira maligna e sórdida. Que o próprio governo aprova. E como o governo desse mundo está arquitetando todo esse condicionamento. O tempo todo num grande controle mundial. Mas nós temos um governo que opera em nós. Que é o governo de Cristo. E nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos, para fechar essa era. Sermos aqueles homens dispensacionais que o Senhor está levantando. Sabe? Não é sobre apenas orar. Salvar vidas. Mas ter tudo isso como uma resposta no mundo espiritual. Impondo a Satanás uma perda. Porque ele é o perdedor. E o reino é essa marca. Contra Satanás e seus demônios. O reino é a marca de subjugar tudo isso. Porque o próprio Jesus falou que estava expulsando demônios. E falando que vai chegar no reino de Deus. E ele estava declarando essas verdades. Porque tudo isso é para subjugar Satanás. Porque o reino é a marca mesmo de Satanás. Na sua maior vergonha e humilhação. Porque a igreja. Essa era da igreja vai encerrar. Mas a igreja não acaba. A igreja é para o reino. Então a marca da igreja ser do reino. E viver toda a eternidade de Cristo. O propósito a Jerusalém Celestial. É para isso que nós estamos caminhando. E como que eu fecho essa era? Tendo essa oração. Que impõe perda a Satanás. Tendo um posicionamento. Vou salvar vidas. Eu não estou fazendo a obra porque eu quero me sentir bem. Eu não estou orando aqui porque eu preciso encher aqui meu cálice de oração. Porque misericórdia, pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Porque tudo no fim é para um propósito próprio. Para um desfrute particular. Mas Deus não te chamou para viver dessa forma. Deus te chamou para um desfrute coletivo. Um desfrute que Ele também vai desfrutar. Então, todo o meu posicionamento. Aquilo que eu falo. Como eu me posiciono. A voz que eu tenho contra os espíritos malignos. Contra os sistemas que estão em todo o ambiente instalados. Em todo o ambiente tem um sistema instalado. E nós temos que ter uma voz contra esse condicionamento. Em todo o ambiente que o Senhor nos coloca. E tudo isso impondo a Satanás uma perda. Impondo a Satanás e marcando a vitória contra demônios. Porque essa é a nossa guerra. Não é a guerra que nós vemos hoje. Dos irmãos contra irmãos. Que desde Caim e Abel sempre existiu. Essa guerra entre pastores. Que desde os pastores de Ló e de Abraão também existiu. Mas eu estou declarando hoje. Que nós precisamos viver numa comunhão espiritual. Porque a unidade na fé é isso. Não é sobre estar na mesma denominação. É sobre nós termos uma comunhão real no espírito. Do propósito único. De derrotar o nosso único inimigo. Que é Satanás. Qual é o teu inimigo de fato? É Satanás. Não é o teu vizinho. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é que diz a palavra. Mas é o que mais nós validamos. Então, queremos viver uma vida de alma na carne. Lutar mesmo contra a carne e o sangue. E ficar nessa dimensão natural das coisas. Mas em nome de Jesus. Que o Senhor nos resgate. Para que nós possamos viver a verdade de um verbo vivo. Uma palavra que transforma. Aquilo que transforma o cenário. Muda tudo. Deus te chamou para viver essa verdade. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler aqui. E hoje é dia 8, né? Marca do infinito. Falei semana passada sobre as marcas infinitas. E hoje no dia 8, nesse mês de setembro. Que é o mês da vitória infinita. Eu quero declarar esse poder infinito do Senhor. Esse poder infinito da palavra. De se renovar o tempo todo. Seja esse poder que te renove. Nesse momento que você está me assistindo. Seja esse poder e essa verdade que te levante. Nesse dia. Em nome de Jesus. Então, eu quero falar sobre ser essa referência. Porque somos cheios da graça. Amém? Nós estamos cheios de uma graça. Davi declarou no Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. E a bondade, ela é mesmo a marca da graça do Senhor. Então, nós temos em nós a graça. A misericórdia. Nós vemos, eu falei um pouquinho aí da parábola do filho pródigo. Como que ele foi alcançado. Como que o Pai se relacionou com ele. Com graça e misericórdia. Então, nós temos aquilo que nos acompanha. Nós temos a palavra que nos alcança. Nós vivemos por essa misericórdia que o Senhor. A cada manhã, a palavra fala em lamentações. Que as misericórdias do Senhor se renovam. Então, temos um renovo. Um desmarro pela misericórdia dele. Mas a graça dele faz aquilo que nós não podemos produzir. Então, que essa misericórdia, essa graça. Te visitem nesse tempo. Eu quero te falar, em primeiro lugar. Por que nós somos essa referência? E como podemos ser essa referência? De quem está fechando essa era. Para introduzir o reino de Deus. De quem está fechando essa era com o poder do verbo vivo. Você vai ser sustentado pela palavra. Amém? Seja a palavra a tua verdade. Em nome de Jesus. Somos sustentados pela palavra que sustenta todas as coisas. Declara isso. Eu sou sustentado pela palavra que sustenta todas as coisas. A palavra do Senhor em hebreus. E vamos falar de hebreus hoje. No capítulo 1, versículo 3, diz assim. Ele que é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser. A medida exata. E ele fala sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Assentou-se a direita da majestade nas alturas. E ele fala sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós temos a palavra do poder de Jesus Cristo em nós. Uma palavra poderosa que sustenta tudo. Porque tudo que é visível veio do invisível. A partir do invisível. A palavra ela é invisível. Eu estou aqui falando muitas coisas. Elas são invisíveis. O que eu estou dizendo é invisível. A gente não consegue pegar a palavra. Não consegue. Mas ela produz em nós coisas que são visíveis. A transformação da palavra em nós é visível. Um projeto que você tem que é só uma palavra. De repente se transforma num produto. E aquilo se torna visível. O poder da palavra. Que traz a existência a todas as coisas. E Hebreus também fala sobre isso. Cremos que pelo poder dessa palavra. Tudo foi feito. Todas as coisas foram criadas. E a marca do poder criativo do Senhor. Então a tua vida tem que ser sustentada. Pelo poder dessa palavra. Pela palavra de poder. Que sustenta todas as coisas. Você não é sustentado por relacionamentos. Porque alguém está te amando. Porque você recebeu um valor na tua conta. Você é sustentado pela palavra. E essa, somente essa, é a nossa verdade. Em segundo lugar. Nós somos soberanos. Para chegar com ousadia e um sincero coração. Que não se desvia adiante das acusações. Então o teu primeiro S aqui, é que você é sustentado. O teu segundo S, é que você é soberano. Passar por soberania. Passar as tuas guerras com soberania. Tem que ser realmente um exercício no teu espírito. Quando nós passamos por situações difíceis. Pressões. Isso vai acontecer sempre. O tempo todo. Porque esse é o aperfeiçoamento de Deus. O que o inimigo quer que você ative aí na tua alma? O vitimismo, né? Meu Deus, olha o que foi me acontecer com tantas coisas. Por que só comigo? Eu tive uma situação na semana passada. E olha irmãos, faltava vinte e poucos reais ali para meu cheque especial estourar. Era tudo que eu tinha. E quando vem essa frase, isso é tudo que você tem. Isso me dá uma aflição. Porque eu não posso pensar que tudo que eu tenho é limitado. Não posso pensar se eu sirvo a um Deus que não tem limites. E eu não tinha nada, nem o cartão. Nada. Eu não tinha nada que eu mesma pudesse me garantir. A não ser aqueles vinte e poucos reais. E eu pensei, vinte e um, a marca da resistência. Vou fazer um pix para a conta da igreja de vinte e um reais. O que é esses vinte e um reais, irmão? Para ti, nada. Para mim também não é muita coisa. Mas quando eu só tenho esse dinheiro, ele se torna todo o nosso sustento, né? A viúva pobre. Então eu falei, Senhor, eu nunca vou ficar presa a uma miséria definindo que eu só tenho isso. Pois se eu só tinha isso, eu quero declarar que eu não tenho mais nada em mim, mas eu continuo tendo. A benção do Senhor em tudo. Eu terminei de orar, irmãos. Terminei de orar. Estava aqui nessa cama, nesse lugar, nesse cenário. O lugar onde eu busco o Senhor. Me levantei. E tinha... Entrou uma mensagem no WhatsApp de uma amiga minha que tinha feito um pix. Mandou o comprovante. E falou, amiga, eu lembrei de ti agora. E o Senhor, ele vai despertando. E depois entrou um outro recurso que eu não estava esperando. E o Senhor foi dando os seus sinais. Mostrando a sua graça salvadora. Mostrando como ele tem na sua ampla suficiência tudo o que eu preciso. Então é importante nós entendermos que nós somos sustentados por essa verdade. Por isso nós vivemos cenários dos mais que o inimigo quer te humilhar absurdamente. Nós vivemos com soberania. Assim como um Jesus, ele vai à cruz com muita soberania. Porque eu tenho a certeza de que eu estou vivendo o meu propósito. E ainda que venham ataques e pessoas discordando da forma que você acredita ou vive. Saiba que tudo que não provém de fé é pecado. Mas se você vive pela tua fé, então você está alinhado e ajustado com o teu propósito. Amém? E fé é certeza do que eu não estou vendo. E essa soberania está lá em Hebreus 10, 19 e no 22 que fala assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Aproximemo-nos com sincero coração. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. E lavado o corpo com água pura. Nós temos duas marcas aqui, né? Tanto o coração, como ele fala aqui do coração, como o corpo lavado por essa água. Limpo. E essa limpeza fala daquilo que é exterior, daquilo que é interior. Porque a palavra, ela nos transforma. E de dentro para fora há uma transformação. E que é visível para quem está nos enxergando. Porque aquilo que era invisível se torna visível. Não começa pelo visível, mas pela palavra que é invisível. E essa é a palavra que é essa água. Essa água que vai te limpando, que vai te transformando e que te faz viver em soberania. E ele diz aqui, nós vamos nos achegar com ousadia e coração sincero. Deus está chamando pessoas que sejam ousadas. Porque covardia é não confiar em Deus. Sabia disso? Porque se eu tenho ousadia no Espírito, é porque eu sei quem me chamou. E sei que é Ele que vai me sustentar. É Ele que vai abrir o caminho. Quando nós somos medrosos diante de algum cenário, não temos ousadia para avançar. É porque nós estamos confiando na nossa própria força. Mas o Senhor te chama. Para que você confie na força que vem do alto. Amém? Seja revestido dessa força. Então, o terceiro S é que nós somos seguidores do trono da graça, porque o juízo da lei não nos atinge. Em Hebreus 4, 16, diz assim, acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, como eu falei anteriormente, para socorro em ocasião oportuna. Então, Ele fala, vamos achegar ao trono da graça aqui confiadamente. Porque eu vou encontrar o que eu preciso. E esse trono da graça é autoridade. Quando nós falamos sobre entrar no Santo dos Santos, que foi Hebreus 10, aqui no versículo 19, e eu estou falando aqui, eu vou entrar com intrepidez no Santo dos Santos e com ousadia no trono da graça, eu estou falando de uma mesma localização, porque se tudo isso está no céu, e como que eu conecto terra e céu? Pelo meu Espírito. Amém? O nosso Espírito é o altar na terra que conecta todas as coisas. Então, para eu me achegar com ousadia ao Santo dos Santos e confiadamente no trono da graça, eu só posso fazer isso a partir desse lugar, que é o meu Espírito. Então, na tua alma, nos teus medos, no teu corpo, que é na tua própria força, naquilo que você mesmo pode produzir, não existe essa conexão. existe quando você, no teu Espírito, consegue acessar. No teu Espírito, você vai desligando as coisas que são exteriores, vai desligando todas as demandas externas para poder acessar o que é real. E vai mesmo vivendo dessa forma, porque é um exercício, onde você não entra mais no costume dessa terra, não entra mais na linguagem incorrompida. Eu tenho uma linguagem. Lá no finalzinho de Nemias, no livro de Nemias, no último capítulo, fala que daquelas falsas alianças que o povo acabou se comprometendo, e daqueles casamentos, os filhos não sabiam falar a língua judaica. E sabe, eu não estou falando de cultura, estou falando principalmente sobre a linguagem espiritual. E toda essa contaminação que o inimigo quer trazer, justamente para que você, nesse teu falar contaminado, não conecte nada. Quantas pessoas concordando nas suas murmurações, desde sempre, né? Deserto foi uma grande marca de murmuração. E esse texto, esse discurso escravo, é que nós precisamos arrancar. Discurso de cativeiro, discurso de quem é refém, discurso de quem está debaixo de um sistema, precisa servir esse sistema, porque todo mundo vive assim. Não, eu não posso viver diferente, porque todo mundo vive dessa forma. Em nome de Jesus, eu creio numa realidade do espírito, de uma linguagem que é celestial, sem contaminações. onde você vai se relacionar dessa forma. A palavra de Deus fala sobre esse relacionamento, sobre como nós temos que nos comunicar com os irmãos, com os salmos, com hinos. E quando ele fala sobre cânticos espirituais, ele está nos dando uma outra forma de relacionamento, fora de um condicionamento. Então, traga a realidade dos salmos, traga a realidade dos cânticos espirituais, traga a realidade dos hinos. Eu vou trazer o que tudo isso? Isso tudo em toa o nome do Senhor. Então, a minha conversa, no que eu vou me relacionar, eu vou glorificar o Senhor. Tudo que eu passar, toda a situação, vai ser pra glorificar o Senhor. Eu lembro quando o Daniel, lá em Daniel 6, ele tá na cova dos leões, né? E quando o rei vai assim, ver se algo, assim, tinha sobrado um pouquinho de fé, né? No coração do rei. Ele vai lá e fala, será que o teu Deus, que tu continuamente serves, né? Daniel, será que ele pôde te salvar dessa loucura toda? Ele fala, rei, vive eternamente. O meu Deus fechou a boca dos leões. E ele declara toda essa verdade, né? O Deus que livra, que salva. E depois o próprio rei declara verdades espirituais sobre o Deus de Daniel. Então, nós vemos que todo cenário, ele é um caminho mesmo. na forma que eu me relaciono, não há nenhum momento em Daniel reclamando de alguma coisa. O Daniel, no cativeiro, vivendo, né? No cativeiro, mas em nenhum momento sendo cativo, o tempo todo, se alimentando da sua consagração. Então, nós vemos uma outra resposta. Deus te chamou, porque a figura do deserto, a figura do cativeiro, a Babilônia é esse mundo. Então, o Senhor mostra em todos esses tipos, aquilo que eu preciso vencer no dia de hoje. porque o Espírito é o mesmo. Os ciclos é que estão sendo outros ciclos pra que nós tenhamos respostas diferentes e possamos entender, porque em toda a história da igreja, né? Nós vemos o início dela em atos tão puro e logo uma contaminação ali, Ananias e Safira, já vem uma contaminação do quê? De um Deus chamado Mamon. O mundo fica debaixo desse sistema, querendo fazer o seu jogo, garantir alguma coisa pra si, o Evangelho, é garantir a zero pra mim. Então, a história toda, ainda com todas as contaminações, né? Toda a perversidade do homem, o período mesmo de escuridão mesmo, de trevas, em todo o período da igreja. Até nos dias de hoje, nós vemos assim, o Senhor preservando, né? Por uma minoria, né? Uma minoria mesmo, de pessoas que buscaram a realidade com toda a sua força, em continuar a história da igreja, nós somos uma continuidade, uma construção dessa linha, né? Um fio de ouro que vem construindo toda essa história, porque o tempo todo o inimigo quer trazer contaminação, onde as pessoas se relacionam com o sistema e não com o próprio Deus, não com o próprio Espírito, e isso muito forte nos dias de hoje, né? A degradação mesmo que nós vemos do homem, da igreja, mas nós temos em Cristo toda a restauração e essa linha tão preciosa, homens tão fiéis, que não tiveram, não amaram a sua vida até a morte, e desejaram servir ao Senhor, viver por esse espírito de vida e de ressurreição, pregar verdades, romper situações, né? Muito a figura de Hebreus 11, de homens que realmente foram completamente dispostos para serem dispensacionais e que isso podia custar qualquer coisa, porque era disposição de pagar tudo, qualquer preço, vai custar tudo, amém? Essa disposição faz com que a palavra seja preservada, esses testemunhos, eles vão se conectando como que cada um na sua geração passa a tocha, e essa linha, essa luz, essa lâmpada fica acesa até os dias de hoje. Era uma minoria, sempre vai ser a minoria, irmão, sempre vai ser uma extração mesmo. O Senhor não precisa de uma igreja cheia para voltar, Ele precisa que você esteja cheio dessa realidade, que nós sejamos essa casa restaurada, que nós possamos viver mesmo uma restauração completa daquilo que nós queremos, amém? E glória a Deus, que você seja mais um S aí. Salvo, por aquele que intercede por nós, e daquele que nós nos tornamos tão íntimos, porque Hebreus 7 diz assim, por isso também, Ele pode salvar totalmente aqueles que por Ele se achegam, chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus nos chamou para viver essa palavra de intimidade, de sermos salvos pelo Senhor, e também ter essa intimidade, porque eu me acheguei com ousadia no Santo dos Santos, porque eu entrei com ousadia, eu entrei com essa disposição ao trono da graça, porque nós temos a palavra de entrar confiadamente, eu acesso coisas superiores, e quando eu falo de trono da graça, eu estou falando mesmo dessa graça do Senhor tão poderosa, essa graça que me resgata, essa graça que me salva, essa graça que mostra que não é nada que eu tenho que pode mudar alguma coisa, mas tudo que Ele tem, tudo que Ele fez, e tudo que Ele é. Então, eu tenho intimidade, eu tenho intimidade, porque se eu entro, essa ousadia e esse confiadamente é para quem tem intimidade, que você possa buscar essa intimidade, aquele que é teu intercessor para sempre, amém, eternamente, é o que intercede por nós, e aquele que está mesmo com todas as situações que vivemos diante desse trono, e nesse trono declarando mesmo que nós somos lavados pelo sangue, ah, o Senhor que nos ama, o Senhor que nos ama, enviou o seu Espírito para ajudar nas nossas fraquezas, sabendo de todas as limitações, nos dá aquilo que não tem limite, um acesso ilimitado, glória a Deus, e que o último S, você possa viver como sábios, na estatura, nós possamos viver como sábios na estatura da fé, nos aproximando da fonte que nos ensina, sabendo que com ela nenhum caminho se torna impedimento, porque não há impedimentos para quem crer, olha o que diz a palavra em Hebreus 11, 6, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna o quê? Galadoador dos que o buscam. Eu creio que ele existe, que ele é galadoador. Então, a nossa relação, esse se achegar, ele é totalmente pela fé, fé é uma certeza, não de algo visível, mas daquilo que nós carregamos, da nossa relação com o Senhor. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, nós temos uma fé que nos faz cada vez mais próximos do Senhor, uma fé que traz à existência aquilo que não existe, uma fé que promove uma transformação em cada cenário, porque a fé é essa força, é essa ativação do nosso espírito, é a resposta que nós temos que dar a todo cenário. E eu preciso ter uma vida de fé, porque sem fé você nunca vai agradar o Senhor, porque eu só posso me achegar a ele pela fé. Olha, Abraão foi o pai da fé, o homem que se relacionou o tempo todo por aquilo que ele estava ouvindo, crendo, o Senhor o resgatou de uma terra de maldições, de idolatria, e todo um cenário, completamente de cativeiro, arrancou ele daquele lugar para uma terra que ele ia mostrar. Então, Abraão vai andando, e Deus vai se revelando no caminho. Glória a Deus por essa revelação no caminho, que você viva as revelações do Senhor no caminho, e vai entendendo mesmo no caminho o que ele quer fazer com você, e vai tendo disposição de dar o próximo passo, porque ele se revela a cada passo, e isso é andar por fé. Mas e como vai ser? O mundo quer suas garantias. Eu quero garantir isso, preciso garantir aquilo, garantir a herança dos meus filhos, garantir... Ficar tão preso em coisas, em garantias passageiras, que de fato nunca vão garantir nada, né? Vamos conversar aqui que tem heranças aí poderosas que só trouxeram confusões, heranças que foram poderosas para dividir, para roubar, para matar, para destruir. E eu não estou falando sobre não deixar herança, estou falando que isso não é a prioridade. A verdadeira herança não é essa. A verdadeira vida não é essa que você está vivendo. Aquilo que é verdadeiro não está no que você pode tocar, mas naquilo que você pode acessar no Espírito. Amém? Eu vim hoje aqui para falar isso. Que você seja uma referência, seja um homem dispensacional que Deus pode usar, que você não ame a tua vida de alma, que você não fique valorizando os teus dias na Terra. Ai, eu amo viver, eu amo comprar, eu amo isso, porque isso se tornou uma coisa, uma bênção de Deus, né? As pessoas nomearam isso como uma bênção. Sabe, Paulo falou que ele sabe viver bem e contente em toda e qualquer situação. Porque não é a situação que define o que eu sou, o que eu acredito. Eu é que defino em cada situação. O que eu acredito é aquilo que eu sou, aquilo que eu carrego. Então eu posso viver em cada situação. O Senhor te acrescentou algo, glória a Deus. O Senhor resolveu que agora não é o momento disso, glória a Deus. Estou passando por enfermidades. Por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Ai, não queria. E a pessoa passa horas, dias, meses e anos da sua vida questionando algo que ela poderia ter desfrutado. Então peça ao Senhor hoje essa maturidade. Fala, Senhor, eu quero ser essa referência. Vai fechar essa era. Meu Deus, eu quero ter uma oração mesmo, que vai contra Satanás, que coloca nele toda a perda, impõe a ele a perda mesmo, porque ele está perdendo. Só que ele quer que você se perca com ele. Mas em nome de Jesus, nós somos no Senhor, aqueles que vão vencer. Você vai se levantar com resistência. Não deixe o inimigo ocupar espaço dentro de você. Jesus falou, ele nada tem em mim, nada. Ele não tem nada em mim. Que ele não encontre mesmo nada. Que você possa pedir, Senhor, só do meu coração. Para que nada, ele não encontre espaço. Me alcança hoje com a tua misericórdia. Não importa como você está agora. Seja a misericórdia do Senhor na tua vida. A graça de Deus te resgatando. Para que você seja restaurado pelo propósito e possa viver por ele. O propósito que Deus colocou dentro de você. De você ter essa voz. De você ser essa voz. Nós somos uma voz. Glória a Deus. Eu vi um vídeo esses dias que falava de um homem que morreu. E ele, sei lá como é que foi a situação ali, tinha um dispositivo no caixão, né? Mas quando as pessoas chegaram, ele estava enterrado e tinha uma gravação da voz dele falando que ele não estava ali. Mas que as pessoas tinham que guardar a lembrança do que ele sempre foi. Que era a voz dele. E isso é a verdade. Nós somos a nossa voz. Você é essa voz que Deus te deu. Você é essa voz que proclama o Evangelho. Essa voz que tem uma frequência única. Essa voz que você fala. E olha, quando as pessoas são reconhecidas pela voz em tantos ambientes, só você conhece essa voz, né? O filho, ele tá ali, ele ouve a voz da mãe, ele tem conforto, né? Ele fica seguro. Há uma voz. E essa voz, que é a voz do Senhor, te deixa seguro. Você ouve a palavra e fala, meu, é isso. E tem a tua voz. Que também vai trazer segurança pra outras pessoas. Vai ser caminho. Vai ser a voz que proclama as boas novas. Vai ser a voz que vai colocar contra Satanás palavras, testemunhos. E vai se levantar com autoridade nessa era, nesse tempo. Esse é o nosso tempo, irmão. E talvez não tenha muito tempo, mas que seja esse dia de hoje. O dia de você decidir com ousadia entrar na presença, no Santo dos Santos, confiadamente ao trono da graça. Com ousadia se posicionar naquilo que Deus plantou no teu interior. Essa voz que você tá ouvindo e você não reage a essa voz. dorme, levanta e essa voz ecoando e você desprezando a voz do Senhor que te chama pra algo novo, que te chama pra despertar, que te chama pra falar. Sai dessa superficialidade, vem pra ser essa pessoa dispensacional. Sai das coisas que ficam te enredando, das coisas que ficam te consumindo, porque você acha que consome muitas coisas, mas tudo isso, na verdade, é que te consome. Então vem pra realidade do mover do Senhor. Aleluia. Senhor, eu creio na tua palavra, viva, poderosa e eficaz, que o Senhor está levantando pessoas mesmo pro fechamento dessa era, pra introduzir o reino, uma vitória completa, definitiva, Senhor. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, aqueles que pra ti vão se levantar, Senhor. Com essa marca daquilo que nós falamos aqui, dos que são sábios, Senhor, dos que são salvos, dos que são seguidores, são soberanos e sustentados, tudo pelo verbo vivo. Nós não vivemos uma letra morta, Senhor, nem estamos mortos, Senhor. Na malignidade, nós vemos aí as pessoas sepultando os seus mortos, mortos que sepultam os seus mortos em redes sociais, em trabalhos, em condicionamentos, em estruturas que são falidas, em sistemas vendidos pra mamon. Ó, Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar, invocar aqui nessa manhã, declarar uma voz nesse lugar, aqui na estância, Senhor. Eu tenho uma voz contra esse espírito que as pessoas se prostram, contra mamon, contra todo o sistema que é colocado, Senhor. Eu denuncio esse sistema, denuncio essa divisão, denuncio, Senhor, a síndrome de Lúcifer nesse lugar, denuncio na terra as contaminações, as prostrações, Senhor. Como o homem se coloca debaixo de um jugo quando o Senhor nos colocou em liberdade. Em nome de Jesus, denuncio os faraós dos dias de hoje, os heróides que se levantam nos dias de hoje, Senhor, querendo dizer quem vai viver e quem vai morrer, colocando o X nas costas, querendo pelo seu próprio sistema impor o seu poder, quando o seu poder não é nada, Senhor, porque morrem comido de bichos, são destruídos, porque não reconhecem de fato quem é o verdadeiro Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu te invoco nesse lugar, meu Deus, pra que os teus filhos sejam despertados por essa palavra, pra aquilo que eles precisam produzir, pelo testemunho que eles precisam carregar, pra que essa história toda que o Senhor escreveu e que passa por tão poucas pessoas fiéis que vão até o fim, que tem realmente um coração de um vencedor, seja esse o nosso despertamento, Pai, nesse tempo. Em nome de Jesus, nós não queremos viver uma vida de alma, nós não queremos, Senhor, amar a nossa vida, nós não queremos, Senhor, fazer planos pra essa terra, não, Senhor. Nós queremos, Senhor, o que é celestial, os nossos olhos estão na Jerusalém celestial, não há nada aqui, Senhor, que nos atraia, não há nada, Senhor, nesse mundo. As pessoas ficam negociando terras, negociando propósitos, negociando o que é santo, eu denuncio todo o negócio como o Senhor Jesus, meu Deus, entrou no tempo e denunciou os cambistas, denunciou os mercadores e também os compradores, porque se tem mercado, tem realmente cliente, tem quem consome, tem público pra isso, misericórdia, Senhor, daqueles que compram e daqueles que se vendem, misericórdia, Senhor, de toda a prostituição desse sistema, desse sistema humano, terreno diabólico, em nome de Jesus, eu invoco o teu reino, venha ao teu reino, eu invoco o que é celestial, eu invoco, Senhor, a realidade do que é celestial, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos dá consciência daquilo que temos que viver, tira de nós e rasga em nós toda a linguagem babilônica, toda a oração de bem-estar, daquilo que promove algo para o nosso ego, meu Deus, tem misericórdia, mas que sejamos tão limpos, tão verdadeiros, Senhor, tão sinceros na tua presença, aleluia, Senhor, reconhecendo a origem de tudo e, portanto, tendo destino em todo o tempo, em nome de Jesus, nós não seremos desviados do nosso propósito, toda a acusação do inferno, todo o levante de Satanás, toda a arma forjada, toda a palavra religiosa, toda a acusação religiosa, que está o Senhor debaixo do poder do teu sangue, da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus, glória a Deus, que o Senhor te marque mesmo nesse tempo, que você viva essa realidade, que Ele desperta o teu espírito nesses dias, em nome de Jesus, quero te amar a você, fazer uma consagração da tua oferta, a nossa chave pique está aí na tela e também eu vou declarar aqui a 19, 994509626, e você pode fazer uma consagração, irmão, Jesus falou que não dá para servir a Deus e as riquezas, e Ele falou de mamão, foi a referência que Ele trouxe, foi mamão, e mamão é o que todo mundo se prostra, é o dono, é o príncipe desse mundo, completamente vendido, e como eu falei na oração, se tem mercado é porque tem quem consuma, e o inimigo cria esse, 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 esse sistema viciado, aonde alguém está comprando, alguém está consumindo, né, como sistema maligno, né, de drogas, e, aonde a pessoa fica completamente dependente daquilo, o Senhor te chamou para a liberdade, que eu não fique achando que a tua paz é o teu boleto pago, que o teu descanso está numa conta bancária recheada, e as férias que você marcou é tudo que você precisava, que você encontre propósito aonde o Senhor te levar, mas que essas coisas não fiquem perdidas na superficialidade, em nome de Jesus, mas que haja realmente validação de ciclos, de ingredientes, das conexões, aonde o Senhor te colocar, em nome de Jesus, mas o teu descanso, ele está no verbo vivo, o verbo é vivo, a palavra é viva, ela se renova constantemente, você entrega ofertas e confia no Senhor, e a minha resposta sempre vai ser oferta, como eu contei no decorrer do culto da nossa reunião, falei de oferta, né, dessa live, falei da oferta, falei daquilo que eu consagrei, o inimigo quer dizer, ó, não tem mais nada, não, peraí, só tem isso daqui, não, nem isso aqui vai ter mais, eu preciso ter uma resposta diante de todos os ataques, porque ele quer te tornar o quê? Refém, refém de um pouquinho, pessoas que, né, são até livres com dinheiro, bastante dinheiro, mas quando tem pouco dinheiro, são cativas naquele pouquinho, porque eu só tenho isso, né, talvez você seja muito livre, se você tiver muitos pães na tua sacola, mas se tiver somente um, você vai ficar preso a ele, vai comer de pouquinho, pra ele durar o dia inteiro, lança o teu pão sobre as águas, irmão, lança o teu pão, você vai encontrar depois de muitos dias, o Senhor vai te dar experiência, não fique aprisionado ao que tá nas tuas mãos, porque o que tá na tua mão pode ser uma garantia pra você, o que tá na mão do Senhor é a garantia do que Deus tem pra você, uma semente na tua mão é só uma certeza do que você tem, né, vai ter uma garantia que eu tenho uma semente, uma semente na terra é a garantia da colheita que Deus tem, então libera, para de ser miserável, não anda na miséria desse mundo, e nem nos anseios desse mundo, odeia o que Deus odeia e ame o que o Senhor ama, o Senhor ama a oferta, o Senhor ama a entrega, a liberalidade, porque o coração liberal é aquele que dá com alegria ao Senhor, seja isso hoje aquilo que vai te fortalecer, que o Senhor te abençoe, que o Senhor marque a tua vida com essa verdade, com essa palavra, que você, a tua oferta suba ao Senhor, que a tua oferta rasgue mesmo as tuas limitações, os impedimentos, e te faça andar pela fé, seja uma oferta de fé, a nossa habilitação daquilo que nós ouvimos nesse tempo, em nome de Jesus, glória a Deus, eu vou ficando por aqui, vamos finalizar então a nossa reunião invocando o Senhor Jesus, invoca aí onde você está, vai fazendo a tua oferta, faz o teu pix, entregue e fala, Senhor eu quero fazer minha consagração, para de reter as coisas, não fica aguardando, o teu tesouro, porque o verdadeiro tesouro não é esse, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invocamos o teu nome, Ado Mishuá, Ado Mishuá, Ado Mishuá, Ado Mishuá, Ado Mishuá, Shalom.